Estava passando e falou, vou chegar. Olha, vem! Nossa! Aê! Tudo bem, meu querido? Tudo bom. Cresce já? Esses caras do meu tamanho, esses caras, rapaz. Esses caras grandes. Olha o meu tamanho do lado do Falcão. E olha que eu não sou baixinha, hein? Mas do lado dele eu também fico pequenininha lá, ó. Eu tô bem escoltada, eu diria, né? Tô bem escoltada. Vocês querem almoçar com a gente? Então eu vou convidar vocês pra depois comer o pimentão recheado do Franchule. Que agora a gente vai ouvir o Falcão cantar. Microfone pro Falcão, qual que é? Cadê? Pronto. A gente fica aqui ou a gente sai? O que você quer? Vocês ficam onde quiserem. A gente quer ficar. A gente quer ficar, então. A culpa é sua. Então a gente fica. Você é a letra X da palavra love. Você é o que sobrou do que nunca ouvi. Na matemática do amor É o seis de um sessenta e nove Você é o que move, remove o que me comove Você pra mim é uma vírgula antes de um zero Você é o que eu quero, venere o que eu mais espero E até que o professor Pasquale Ao contrário me prove Você é a letra X da palavra love Eu até já urinei do oitavo andar Só pra você inaugurar um guarda-chuva Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar viúva Eu até já urinei do oitavo andar Só pra você inaugurar um guarda-chuva Love story, my darling Love story How do you do? How do you do? Chalalala Outros chamam my love Mais para mim Você é eu Love story, my darling Love story How do you do? How do you do? Chalalala Outros chamam my love Mais para mim Você é eu Only you Você é a letra X da palavra love Você é o que sobrou do que nunca ouvi Na matemática do amor É o seis de um sessenta e nove Você é o que move Remove o que me comove Você pra mim é uma vírgula Antes de um zero Você é o que eu quero Venere o que eu mais espero E até que o professor Pasquale Ao contrário me prove Você é a letra X da palavra love Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar viúva Eu até já urinei do oitavo andar Só pra você inaugurar um guarda-chuva Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar viúva Eu até já urinei do oitavo andar Só pra você inaugurar um guarda-chuva Love story, my darling How do you do, how do you do Outro chama o my love Mas para mim você é eu Love story, my darling How do you do, how do you do Outro chama o my love Outro chama o my love Mas para mim você é eu All you do, how do you do Olha Gostei daqui da coreografia do Falcão, muito bom Olha, eu senti que a Betinha aqui se realizou As falconetes As falconetes Betinha se realizou, né Betinha? Eu acho que o sonho de ser chacrete desde criança Ficou nítido isso Que ela estava se sentindo uma chacrete Falcão, antes que a gente perguntou uma coisa muito séria Todo mundo pra mesa Você pode perguntar depois? Pode, claro Todo mundo vai pra mesa A gente vai se encontrar Porque agora a gente vai pra nossa fofoca Ah, então vamos Encontro vocês daqui a pouco Então vamos lá Falcão, cante pra gente Por gentileza Que estamos aguardando A tia já está aqui Ansiosíssima Fefito também Eu passei o dia inteiro trabalhando Esperando a hora de te encontrar Te encontrar no churrasquinho da esquina Pra gente jantar Mas quando eu me aproximei da barraquinha Vi que outro segurava a tua mão E o ciúme que atravessou meu peito Me deu a sensação De um coração de frango Perfurado pelo espeto do ciúme Coração de frango Trespassado pelo espeto da traição De um coração de frango Enfiado no espeto do ciúme Coração de frango Vai atento entre as chamas da paixão Hoje em dia não consigo nem olhar Um churrasco Um churrasco que esteja a assar Pois se vejo um coração em um espeto Começo logo a chorar Coração de frango Coração de frango Vai ardendo entre as chamas da paixão Coração de frango Muito bom Perfurado pelo espeto do espeto do ciúme Coração de frango Coração de frango Perfurado pelo espeto do ciúme Coração de frango Vai ardendo entre as chamas da paixão Coração de frango Vai ardendo entre as chamas da paixão Coração de frango Realizamos os nossos sonhos de ter chacrete Foi maravilhoso Foi maravilhoso Falconetes Falconetes Ah é, Falconetes Obrigada Você tem nome de aquele remédio de frasinha Parece, ele é Falconete A gente foi emocionado, Falcão A letra é maravilhosa A letra é sempre maravilhosa Coração Levou um chifre, grande um churrasco Não há música dança, ele fala Com certeza Gente, mas é alto esse moço Eu falo olhando pra cima, olha E é uma simpatia, né? Uma simpatia Eu tô em fase de crescimento, entendeu? Nossa, jura? Aqui ó, Coração Já viu aqui? Olha Isso é um amigo meu lá de Cesar Olanja Pra um amigo que tem lá um negócio de joias Ele fez, olha Falcão É pesado isso? É um centavo cearense Olha É de ouro de verdade? É não, é uma semi joia É uma semi joia, mas tem aqui uns pedrinhos de brilhante e tal Faz vista Como diz lá Caiu o negócio do seu paletó? Caiu o que? A tia Eu sabia Eu tinha certeza 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 A tia quando ela olha e sai assim uma faisquinha é porque ela vai aprontar alguma Ai, sempre com o turiquinho Olha o tamanho, gente Do lado Ai, turiquinho Eu gosto muito do Falcão Faz só anos Mas quem não gosta Nossa senhora Você acha o Falcão no Facebook? Ele está como cantor Falcão No Instagram, Falcão Maia E telefone pra contato? Tá aqui 2093 É isso Isso, 2093, 22, 29 Pra falar com você também esse número? Ah, são do escritório, mas se eu tiver por lá eu falo Tá, então pronto A gente vai na balada, não passa nem o zap, já vai assim Eu achei a ideia boa Você põe um brochezinho aqui, né? Falcão, prazer enorme te receber, eu tinha que ficar na pontinha do pé pro dele Se quiser comer o canole, se quiser ficar com a gente, né tia, né Fê? Pode ficar O que você falou? Pode comer o que quiser ali do Francisco Tudo duplo sentido dessa tia Come o que quiser do Francisco Tem orelhinha, tem orelhinha que ele faz, né? Tem o pastelzinho, tem a rosquinha Tem o pastel, tem a rosquinha Tem rosquinha Tem rosquinha Tem rosquinha Tem rosquinha Não me diz isso meu filho, é fogo Fogo Vocês vão conversando? Obrigado.